O guepardo e o antílope são adversários bem equiparados na luta entre predador e presa. Quase tão rápidos como o guepardo, com sua incrível velocidade máxima de 120 km por hora. Alguns membros da família do antílope, que inclui as gazelas e impalas, atingem mais de 95 km por hora. O guepardo e o guepardo e o guepardo e o guepardo. O guepardo e o guepardo e o guepardo. O guepardo e o guepardo. O guepardo e o guepardo e o guepardo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.